Fala, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé. E tá no ar mais um Ralé News, edição da tarde, e eu desejo aquela semana abençoada pra cada um de vocês. E o salve dessa segunda-feira vai pro meu amigo Matheus, lá de Santo André, em São Paulo, e também pro Jorge Luiz Ataíde, que me parece que é bombeiro. Um abraço pra vocês dois e muito obrigado pelo carinho com o canal Blog Ralé, tá? Lembrando, se você quiser aparecer aqui no canal, receber aquele salve maroto, ajuda o canal aí, copia esse link, cola lá no grupo do WhatsApp que mais tiver gente, tira o print e me manda VDM lá no Instagram, falando o seu nome e a sua cidade, beleza? Então, bora pra notícia, que é a notícia interessante aí pra galera que tá esperando mais jogos no Xbox One. Bom, vocês sabem que eu comecei até com uma leve brincadeira aí, né, de... O Xbox tem jogo? Bom, muita gente, vamos colocar, principalmente, vamos falar que é a banda podre, né, costuma falar isso daí. Não a galera que joga Playstation 4, a galera que curte a Sonic, a galera que é do bem. Mas muita gente, esses outros canais que a gente brinca, que eu costumo falar pra vocês aí, que fazem um desserviço à comunidade, costumam falar que o Xbox não tem jogo. E eu sinto muito, cara, te frustrar, mas a Microsoft sim está contratando grandes estúdios e os analistas estão sugerindo aí que o Xbox vai lançar um AAA a cada trimestre. Porque o foco da Microsoft, assim como o Phil Spencer, como a galera deixou claro, que era focar em estúdios menores, não que não façam jogos bons, tá, galera? Muito pelo contrário, tem estúdios que foram contratados aí, responsáveis por jogos sensacionais. Mas estúdios de porte menor pra agregar à própria Microsoft a unidade Xbox. O investimento da Microsoft pra fortalecer a marca Xbox passa por muitos elementos relevantes. Pra começar, o alcance dos consoles do Xbox One poderia crescer significativamente com a inclusão de novos hardwares no futuro pra acompanhar e diversificar a oferta atual. E é por isso que os projetos do Xbox Maverick, Lockhart e Scarlett são tão importantes. Mas esse é apenas um passo no movimento da Microsoft para tornar sua plataforma mais acessível. O Xbox Game Pass, novos estúdios e xCloud parecem ser a ponta da lança pro futuro do Xbox. Como podemos ver pelas conclusões tiradas pelos analistas, que a empresa deve avançar na estratégia de incluir os seus próprios jogos no Xbox Game Pass desde o seu lançamento, por um preço convincente de R$ 29,00 por mês, que é o valor que você paga pra assinar o serviço. Esse serviço fornece uma monetização constante pra Microsoft e pra terceiros. Mas a inclusão de jogos exclusivos de grande importância nesse serviço é o que garantirá seu crescimento. De fato, como indicado nesse estudo, jogos incluídos no serviço de assinatura coletam um número significativo de usuários que comprometem muito mais com essa experiência e investem mais tempo jogando. Na experiência da Microsoft, os serviços por assinatura geralmente aumentam o tempo de jogo, o comprometimento e a monetização, explicam os analistas. Ou seja, você tá pagando, principalmente pagando mensalmente, você tem que jogar mais, senão é o seu dinheiro que vai estar indo pro saco, né? Por isso a Microsoft tá muito ativa em busca por novos desenvolvedores para sua marca. O principal objetivo poderia ser cumprir uma premissa que tornaria o Xbox M Pass, além da marca Xbox como plataforma, um refúgio pros jogadores e um investimento rentável para eles. E a minha opinião é, nunca existiu um tempo tão interessante pra se comprar um Xbox quanto agora, tá? Se antes já era bom, agora é melhor ainda. Como explicado, a Microsoft acredita que novos estúdios irão ajudá-la a atingir uma meta principal, a entrega de um jogo AAA por trimestre para impulsionar o Xbox Game Pass. Vocês têm noção de o que é um jogo lançamento, sair direto no Game Pass, cara, e você não ter que se preocupar em pagar 250, 300 reais? Mas, lógico que a indústria de games, né, os lojistas estão se descabelando por causa disso aí. Mas, todo mercado tem que se transformar uma hora ou outra. Não adianta, aconteceu isso com a Blockbuster, que alugava filme quando a Netflix chegou, e tem N exemplos. No entanto, isso deve ser tomado com alguma cautela, uma vez que eles não podem ser apressados para lançar jogos que ainda não estão prontos. A abordagem é clara, mas é preciso ajustar as datas, ou seja, eles não querem apressar seus novos estúdios para entregar jogos antes de estarem totalmente preparados e acreditam que qualquer aquisição requer tempo para se desenvolver. Isso é fato, né? De tudo isso, a Microsoft está de olho em um projeto muito ambicioso, o xCloud, que a gente já falou sobre, inclusive, é um vídeo muito interessante, tá? Uns dois, três vídeos atrás. Para quem não sabe o que é o xCloud, cara, vai lá e assiste para você entender. Segundo a Microsoft, acredita que uma solução de streaming em tempo real precisa de três componentes para ter sucesso. Bom conteúdo, uma comunidade sólida e uma oferta sólida na nuvem. Os dispositivos móveis são praticamente onipresentes e representam o mercado potencial de vários bilhões de usuários. Para poder concluir o projeto com essas ideias em mente, o Xbox se tornará uma marca que oferece sua experiência de jogo além dos consoles domésticos. O passo de dar acesso aos computadores Windows 10 foi um passo muito pequeno em comparação com o potencial real do xCloud. De resto, o benefício é saber que a Microsoft está investindo um grande esforço na obtenção de uma infraestrutura que inspire a ilusão de uma comunidade que só quer aproveitar os seus jogos. Os estúdios adquiridos estão forjando uma infraestrutura muito poderosa junto com o Xbox Game Pass, podendo trazer benefícios muito importantes. Podemos apenas esperar e esperar que todo esse esforço traga uma experiência agradável para a comunidade Xbox. Galera, quando o seu amigo vira para você e fala Ah, cara, eu vou comprar o PS4 porque tem jogos exclusivos lá sensacionais, ele não está mentindo, cara. A Sony é mestre em fazer isso daí. Só que agora, tapar os olhos e falar que a Microsoft, pelo menos nessa geração, embora a Sony tenha gerado uma receita muito grande com o PlayStation 4, se eu não estou enganado, acho que são quase ou já são 100 milhões de unidades vendidas. O Phil Spencer veio para mudar muita coisa. A Xbox está gastando sem medida para trazer novos estúdios, pessoas muito competentes para trazerem novos jogos. Embora a gente já tenha grandes franquias como Gears, como Forza, enfim. 2019 promete muito, cara. Então, você que está aí, eu tenho certeza que tem gente que junta grana em um ano, um ano e meio para comprar um console de R$2.500, R$3.000. Cara, invista em um Xbox. Eu falo invista em um Xbox porque eu tenho os três consoles em casa. PS4 Pro, Nintendo Switch e Xbox, vamos supor. É fato que eu jogo 80% do meu tempo, embora, inclusive até esteja me dedicando agora a jogar mais campanha. Estou jogando Kingdom Hearts, tenho que finalizar o Resident Evil 2 também. A experiência, cara, que o Xbox te dá com o Xbox Live, para mim é uma opinião, tá? E por mais que os canais de serviço falem, ah, não, o blog real é uma ovelha. Mano, eu tenho os três consoles na minha casa e eu tenho o direito de escolher qual console eu dou preferência para passar o meu tempo, que não é muito grande. O meu dia, às vezes eu entro para gravar 8 horas da manhã e só sai 1 hora da manhã. Quem me acompanha em live sabe do que eu estou falando. Então, a minha opinião é, parece que na GDC agora vai chegar muito mais detalhes relacionados ao xCloud. Na E3, a Microsoft vai ter a maior feira de todos os tempos porque a cada ano eles se superam e tem um pequeno detalhe, meu amigo. A Sony não vai estar presente na E3 desse ano, o que frustrou muitos fãs aí. E eu acho que a concorrência é muito, é muito saudável e, de certa forma, isso te dá um gás para você comparar as duas plataformas porque o seu dinheiro é muito valioso. Mas quer uma opinião, cara? Compre o seu Xbox, assina a live e assina o Xbox Game Pass que você vai estar muito, mas muito bem servido, beleza? No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse Halley News. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. Eu queria avisar a todos vocês que a galera que gosta de assistir live comigo, eu só faço live no Mixer agora, que é o mixer.com.br blogralé. Entra aí agora, cara. Daqui a pouco eu já estou ao vivo. Outra coisa, quer receber esse salve? Ajuda o canal a crescer, copia esse link que está aqui em cima, manda para os seus amigos lá, num grupo do WhatsApp, o que mais tiver gente, tá? Porque ajuda mais o canal. Tira o print e fala, Léo, mandei lá, divulguei com a minha galera. Manda o seu nome, a sua cidade e quem sabe o seu não aparece num salve aqui no início do vídeo do Halley News, tá? No mais, galera, Deus abençoe a cada um de vocês. Uma semana cheia de realizações, de coisas boas chegando para a sua vida, tá? Deus te abençoe, tamo junto misturado e aquele abraço. Até mais.